Vai! Você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo, e assim seja, amém, o teu filho é o meu abrigo, meu abrigo, e toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, 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 quem foi, vai, 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 quem foi, vai. Oh sol, vê se não esquece, e me ilumina, preciso de você aqui, oh sol, vê se enriquece, a minha melanina, só você me faz sorrir, E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo, que assim seja, amém, o teu filho é o meu abrigo, meu abrigo, E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem foi, vai, 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 quem foi, vai, vai, quem foi. Oh sol, vem, aquece a minha alma, e mantém a minha calma, não esquece que eu existo, e me faz ficar tranquilo. Oh sol, vem, aquece a minha alma, e mantém a minha calma, não esquece que eu existo, e me faz ficar tranquilo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem foi, vai, 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 quem foi, vai, vai, vai.